Salve galera! Beleza? Estamos começando aqui então mais um Gameplay do Boy e dessa vez eu vou trazer aqui um tutorialzinho de como fazer manutenção dos botões gatilho do Xbox One afinal eu trouxe pouca coisa aí de Xbox One até hoje no canal, espero que vocês gostem do vídeo e vamos nessa! Pessoal, em primeiro lugar eu gostaria de falar pra vocês que esse aqui é um controle que eu tenho aqui para retirada de peças, beleza? Pode ver que ele nem tem a borracha mais, né? Essa borracha aqui ó, ele já nem tem mais, os botões estão afundados, eu já usei a borracha em outro controle no caso, e dessa vez ó, eu estou com um controle aqui para manutenção que o meu cliente quebrou o gatilho direito, tá? O RT, o RT aqui desse controle eu já desmontei, só esperando entrar o novo aqui e agora eu vou mostrar para vocês como que a gente desmonta esse RT por completo no caso para vocês retirarem o que está com defeito e como que encaixa o novo ali para ele ficar funcionando, né? Ou seja, mesmo que você não tenha um de peça de reposição aí, você vai aprender a tirar o estragado daqui pegar o novo que você comprou aí na internet, na China ou então em algum fornecedor de peças e como que você vai pegar essa peça nova e pôr aqui no controle com defeito, beleza? Vamos lá então, eu vou abrir esse controle aqui, não vou detalhar muito a abertura do controle porque é extremamente simples até a gente chegar na parte das placas lá Lembrando que o controle do Xbox One para a gente desmontar ele por completo a gente vai precisar da chave Torx número 8, que é dos parafusos externos aqui e a chave Torx número 6, que é para os parafusos da placa lá dentro Então, chave Torx 8 aqui, ó, vou tirar esse primeiro parafuso aqui central, escondido atrás da etiqueta das pilhas, tá? Tem que abrir um buraquinho aí Agora, como vocês já sabem, né? A gente remove essas carcaças laterais aqui, ó para a gente chegar lá nos parafusos restantes da carcaça Prontinho, pessoal! Tem até alguns fios soltos aqui porque como é um controle só para retirada de peças eu não fiz questão de soldar os fios novamente aqui, tá? Não tem necessidade mas o lado de cá ainda está soldado, ó porque quando eu abro esses controles aqui particularmente eu não costumo soltar todos os fios porque tem coisa que a gente vai fazer aqui que os fios ficam atrapalhando porque os fios não deixam essa placa de cima aqui são duas placas, né? Não deixam essa placa de cima sair então eu tiro um lado por completo aqui e essa plaquinha inteira eu viro para cá presa nesses fios aqui, ó viro ela para cá e ponho ela de lado para eu poder mexer no restante aqui sem ter que ficar desviando, puxando, arrebentando alguma coisa Agora nós vamos para a chave Torx 6, tá? a gente vai abrir aqui, ó esses parafusos da plaquinha soltou os parafusos, você pode puxar essa plaquinha aqui para cima, ó que ela despluga ali da placa e já sai por completo e como eu estava falando, ó os fios que atrapalhariam, ó eles vão ficar aqui para o lado sem atrapalhar em nada, está lá para o lado nesse caso aqui então, ó eu já vou soltar aqui, ó se vocês olharem, no gatilho tem dois parafusos, tá? também Torx 6 eu não sei se vai estar dando para ver certinho tem um aqui, ó e outro aqui embaixo na diagonal eu vou soltar eles aqui então Prontinho, desparafusei o botão e com isso o botão RT já está solto para mim agora é só eu chegar ali e colocar porém, nesse controle aqui que eu estou arrumando ele não quebrou só o botão ele quebrou essa base aqui, ó também então eu vou pegar até a base desse controle para pular portanto, se você é igual eu precisa até dessa peça aqui a gente vai fazer a desmontagem dela ali também no caso, para aquela peça ali aí sim a gente tem que desmontar essa parte aqui de cima também a gente remove essa parte aqui tem dois pinos você ergue o pino ali para tirar ele em seguida você ergue esse pino aqui e remove o RB aí, soltei RB e agora a gente já tem uma visão aqui, ó do pino, tá? que segura o gatilho completo aqui como que a gente vai remover isso daqui? a gente vai simplesmente pegar uma pinça ou então uma chave que caiba dentro do buraco ali onde fica o pino e empurrar o pino para ele sair daqui muitas vezes acontece que isso daqui está muito emperrado e você não conseguir tirar desse jeito esse é o modo correto, tá galera? você segura de assim, ó e empurra para não acontecer de se escapar a chave e enfiar na sua mão no caso desse daqui, ó dá para ver que está muito emperrado, ó não faz nem cosquinha então eu vou pegar um alicate aqui, ó no caso eu estou usando um alicate de corte pode ser um de bico também você vai pegar no meio da mola onde não tem mola, tá? vai pegar o pino e empurrar ele para lá, ó fazendo movimentos para cima e para baixo para ele ir desenroscando da carcaça, tá? segura bem firme vai empurrando e girando para lá e para cá pronto soltei ele por completo agora eu simplesmente vou acabar de puxar ele aqui, ó tá aqui o pino que se cura o gatilho a mola e a base do gatilho agora que eu já tenho o kit completo aqui, né o botão RT e a base do botão RT para colocar aqui no meu outro controle no que realmente estava com o defeito eu vou simplesmente chegar e encaixar primeiro a base já prepara a mola aqui, ó que você vai precisar dela ali vai ser simples depois a gente vai encaixar com esse ímã aqui, ó virado para trás e na hora que a gente enfiar o pino aqui, ó não pode esquecer de colocar a mola lembrando que a mola tem dois lados ela tem um lado que tem duas perninhas deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó ela tem duas perninhas de um lado e outra que é um quadrado no meio esse quadrado para o meio fica virado para dentro do controle então a gente colocaria ela, ó a gente vai colocar ela dessa forma aqui, ó ímã para cima as perninhas da mola virada ali para cima, em direção ao ímã e o quadrado em direção ao restante do controle beleza? vamos lá tá aí agora é só encaixar ali do outro lado encaixei, ó pode ver que ele já até varou aqui para o outro lado já está encaixado beleza funcionando agora eu vou simplesmente pegar o RT novo aqui até dar uma limpadinha nele aqui limpinho vamos chegar aqui agora eu vou colocar ele no local que ele tem que ficar então a gente já viu que aqui está encaixando perfeito a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o vibrador de volta no lugar dele aqui pessoal, nesse caso aqui eu também tive um pequeno problema o vibrador deste controle aqui é um pouquinho maior do que o vibrador do outro controle no qual eu removi a peça então eu vou pegar esse vibrador e pôr ali para não ter sofrimento aí com o tamanho né a peça não é exatamente a mesma, beleza? mas o encaixe é perfeito e aí Música Tá aí então pessoal, o vibrador do outro controle também veio pra cá Agora a gente encaixa ele aqui Pronto, está encaixado E agora sim que vem a parte de finalização, né? Colocar o botão aqui em si Encaixa ele aqui certinho em direção aos parafusos Aí vamos lá com parafusos de torque 6 Parafusar aqui, ó Música Botão colocado de volta no lugar que ele tem que ficar Com o vibrador lá dentro também Funcionando aí perfeitamente, provavelmente E agora nós vamos encaixar a placa aqui Os botões, tudo de volta pra gente fechar esse controle aqui Música Bom, pra facilitar o encaixe da outra placa ali Eu vou tirar essa placa aqui de cima Então eu só vou tirar um lado aqui, ó Do cinza e preto Decora, tá? Que o cinza aqui, no caso, no meu O cinza está em cima desse lado de cá E o preto está embaixo Prontinho, agora a gente vira essa placa inteira pra lá, ó Então vamos lá, encaixamos aqui a borracha agora Botões A gente põe a placa Encaixamos a placa Segura a placa bem firme aqui, ó E vem com a parte de cima pra ser encaixada aqui, ó Pode vir primeiro só com os botões aqui Que fica mais fácil, galera, ó Encaixa os botões LBRB Confere se está dando o clique Os dois botões Seguida você encaixa aqui a pecinha Música De cima Música Aê, ó Clique, 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 clique E o botãozinho aqui, né O plug de carregamento de USB Perfeito ali no buraquinho Agora a gente parafusa essa placa aqui Lembrando que todos os parafusos de placa São os Torque 6, tá bom? Mais fino Música Tudo parafusado já Tem o P2, galera Para a gente colocar nesse controle separadamente Ele é só colocado, ó Então você vem aqui na parte de baixo da placa Coloca ele aqui, ó Vai só ficar ali Chega com a outra plaquinha aqui Por cima Encaixa esses pinos aqui, ó Música No caso dessa placa que tem esse fio aqui, ó Deixa o fio para fora Que a gente vai ter que plugar ele de volta Tá bom? Vamos parafusar Os últimos parafusos aqui da placa Música Agora eu vou colocar aqui Plugar o fiozinho de novo Ele tem um lugarzinho específico aqui Para ser plugado Tá plugadinho Agora a gente encaixa o analógico aqui, ó E solda novamente esses dois fios aqui Que a gente tinha retirado Para facilitar Lembra o cinza em cima Então vamos lá Música Tá aí Soldadinho Controle inteiro montado Então Vou encaixar aqui, ó Os direcionais que eu tinha tirado para limpeza Já tinha até dado uma limpada aqui Na frente do controle Só que antes temos que colocar Os botões de analógico Só vou aproveitar aqui agora também, pessoal Eu vou trocar essas duas Frentes do analógico aqui, ó Por essas duas mais novinhas aqui Tá meio sujinha só Mas depois eu faço a limpeza aí Colocamos aqui E colocamos aqui agora A carcaça traseira Lembrando, ó Que tem esses dois metais aqui, ó Que é para encaixar a pilha A gente tem que encaixar eles Exatamente nesses buracos aqui, ó Tá bom? Põe aqui Encaixou Empurra os gatilhos para dentro do buraco Aí, ó Beleza? Vamos parafusar tudo aqui agora Chave Torx 8 Para todos esses parafusos traseiros Aqui do controle Música Prontinho Analógico aos novos aí Bem melhores Clique normal Funcionamento aqui também normal Agora vamos fazer o teste desse botão aqui Vamos ver se deu certo Bom, pessoal Estou aqui no computador agora Vou vir aqui no Windows, ó E escrever Joy Aperta Enter Ele vai aparecer aí O verificador de controles de videogame aí Controles USB no computador Vou plugar aqui então Um cabo USB no controle Aí o controle vibrou Então o Windows reconheceu o controle Tá aqui, ó O Windows tá O controle tá aqui Propriedades Agora eu vou direto aqui, ó Ó, os botões clicando Todos eles Beleza Direcionais Agora os gatilhos Ó, o gatilho que eu acabei de trocar, ó Funcionando perfeitamente, cara E o outro aqui, ó Perfeito, mano Funcionando normal Fechou? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Não esquece de se inscrever aí no canal De deixar o seu like Comenta aí embaixo se você conseguiu fazer também ou não Se esse vídeo serviu pra você ou não Conto com a ajuda de vocês aí para isso Fechou? Valeu Falou Tchau 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 Tchau